Achei, hein? De noite aqui o pátio fica bom, viu? Caminhoneirada para limpeza aqui. Vamos manobrar tranquilo aqui com a vitrine, ó. Só ouro. Chamei o Ismar no zap ali pra ele parar aqui também. A gente se pôr a mim. Vamos derreitar o gruto aqui agora. Tem lavagem, lubrificação. Todos os frentistas aqui são treinados para lubrificar os caminhões, né? Troca de óleo. O Keller falou aí que os caras aí são... Ó, o Ismar tá vindo lá, né? Olha aí, dá uma... Manobrar de bicho aí. Olha lá. Atrae. Manobrar, André. Aí, vai comer. Aor. Ó, o dafre ali. Chit vacanizado. Vamos lá dentro agora Aí galerinha, conforme eu falei pra vocês lá Que eu vim lá de cima falando Isso aqui é o Servicente O proprietário do posto aqui, do restaurante O Keller também tá aqui Hoje não vai travar em Keller Servicente, diga uma coisa aqui Faz tempo que o senhor tem esse posto aqui Olha, Jair, vai pra 35 anos que eu iniciei isso aqui Iniciei de uma forma bem pequenininha Só com recurso próprio Tudo aquilo que eu ganhava aqui eu reinvestia Às vezes as pessoas falavam comigo assim Mas você é doido? Porque eu sou formado em engenharia de Minas Trabalhava no Amapá Como é que você... Não vai reentrar um negócio desse Não tem um negócio desse Não tem nada disso Não tem nada, mas é o seguinte Eu nasci os dentes em caminhão Meu pai a vida inteira foi caminhoneiro Eu adorava o cheiro de caminhão Eu adorava o... Cheiro de lã de freio Cheiro de diesel Então assim isso remonta tudo ao meu emocional A minha infância E o que a gente fez aqui A gente fez pensando exclusivamente no seguinte Vamos fazer daqui um ponto Onde as pessoas cheguem e se sintem bem Se tiver que ganhar dinheiro vai ser consequência Vamos fazer aqui algo que as pessoas Todos os caminhoneiros que passaram por aqui Não passem às vezes as dificuldades que meu pai passou Naquela época nordeste Sem ponto de apoio Fenemê Diferencial carregava na gaveta do caminhão Então muitas dificuldades Todas as dificuldades são outras E por sinal parece que as dificuldades agora são maiores Então o que a gente quer o tempo todo A gente pensa o seguinte Essa turma que chega aqui são meus irmãos Eu tenho que atendê-los bem Eu tenho que dar confiança para eles Eu tenho que dar apoio para eles Se chegar um companheiro da estrada aqui doente Se precisar levar para fora a gente leva Se precisar levar para o hospital a gente leva Ou seja Tudo isso que a gente vai fazer Criando essa confraria na estrada O resultado veio como consequência E o resultado foi qual? Tudo aquilo que nós ganhamos nós reinvestimos Feito com amor né Porque o senhor Além de estar com isso aqui O senhor gosta dos O menino O senhor está falando Por exemplo Se o cara ali até 100 km Parece que o senhor socorra Se faltar um diesel Alguma coisa O senhor tem uma caminhonete exclusiva Exclusivamente Se chega um caminhoneiro Quebrou aqui Ele nunca passou aqui no posto Precisa comprar uma peça A 50 km daqui Ele pega meu carro Vai lá e compra a peça Maravilha Lavagem também Lavagem e lubrificação Isso aí é de graça De graça Lubrificação de cruzeiro Tem um cartãozinho né Aquela que eu vi falando Cartãozinho fidelidade né Você vai acumulando pontos Ganha uns brindes também né E agora as coisas estão Não paga o pátio para dormir né Não paga o pátio para dormir Olha isso aqui Que eu falei para vocês E tem wi-fi no restaurante Banho paga também Se o cara for abastecer Abasteceram um barco Tem a sauna também Aliás foi o primeiro negócio que eu fiz Esse cartão ele dá benefício também né Dá benefício também De tomar para usar a sauna Essas coisas nada ali Ou seja Eu falo com meus colaboradores Já aí É o seguinte Qualquer cliente que passar aqui E dê preferência Para fazer xixi no banheiro Você tem que agradecê-lo Porque significa que ele Ele gostou daqui Ele gostou Viu que o banheiro é limpo Um dia ele compra alguma coisa Se não comprar Ele fica amigo meu Eu acho que A vida é tão curta E não dá duas safras A gente tem que relacionar bem Naquilo que a gente faz o dia todo A gente fica o dia todo por aqui Relacionar bem com as pessoas Entender, conhecer, saber das dificuldades das pessoas O que eu posso te ajudar Como cidadão Sentar na mesa ali Sentir confiança Contar uma história dele pra mim A gente conversar Ele sair daqui Melhor do que ele chegou Essa é a ideia Fazer se sentir bem no lugar Fazer se sentir bem Que história é essa da cachaça? O senhor fabricava cachaça? Não, na verdade eu tenho Aquela lá quebrou Cachaça quebra mesmo Você também foi derrubar a garrafa lá A cachaça evapora também Quebrou, quebrou Aquela quebrou Vamos ver essa história da cachaça Vamos chegando lá pra perto Vamos mostrando lá Vocês vão ver lá que tem uma Tem uma academia ao ar livre lá Se quiser esticar as pernas lá A Tomás é meio preguiçosa com isso Com a academia ao ar livre É difícil É, eu tô cansado É, eu tô cansado É, eu tô cansado Você toma uma sauna Toma um banho Relaxa um banho Bate um papo Toma uma refeição Faz o que serve uma refeição De qualidade Então eu vi que o senhor tem um misto Entre os caminhoneiros e turistas E para bastante automóveis Turismo aqui também Carro, van É Na verdade é o seguinte Eu falo sempre com O caminhoneiro ele tem um diferencial Porque ele tá sempre passando por aqui Ele tá sempre passando Estreita mais a relação E os preços pra ele são diferenciados São diferenciados Eu já falei isso Mas o que eu falo sempre É o seguinte Pra gente ser um emprestador de serviço Você tem que gostar das pessoas Com certeza Gostar de pessoas Tem que saber lidar com gente Saber lidar com gente Gostar de pessoas Ficar feliz de atender as pessoas Então Trabalhando dentro dessa linha Tem tudo pra dar certo E é o que a gente vem Desenvolvendo aqui De forma Pequena Mas assim Com muito carinho Com muito amor Com muita seriedade O senhor cadastra Empresas novas também no posto Precisa estar cadastrando Cadastramos empresas novas sempre O Kelly tá Lida nessa área E a gente cadastra Oferece preços diferenciados Em função de Galonagem Em função de Prazo De pagamento A estrutura aqui é muito bacana Viu senhor Vicente Muito bacana Além de ter uma vista Pra represa lá Você tá vendo lá embaixo Lá Essa represa foi construída Por Juscelino Kubitschek Foi é Não sabia né Foi uma das grandes obras Juscelino Kubitschek Foi inaugurada em 1962 62 Essa represa tem 1 milhão e 40 Km² Dá peixe ali Muito peixe Muito peixe E hoje Eu vi que o senhor serve ali Peixe frito ali também Esse dia eu vi uns Filézão de tilápia ali Né Essa tilápia nós criamos Nós temos uma propriedade Na margem da represa E a gente cria em tanque rede Ontem mesmo Estava fazendo a despesca Toda semana faz a despesca O peixe vem pra cá Já é filetado Escamado E a gente serve um peixe Praticamente fresco Diga uma coisa Senhor Vicente O Keller falou Que todos os seus Frentistas Eles são habilitados A trocar óleo A engraxar Filtro Essas coisas todas Todos eles são Todos eles são habilitados Sempre vai encontrar alguém ali Que pode fazer esse serviço Sempre vai encontrar Porque nós temos um programa De treinamento permanente Essa semana que vem Por exemplo Em função desse feriado Adiou né Semana que vem Um treinamento De toda a equipe Com relação a Como atender bem o cliente Isso tem que ser falado sempre Sabe Relação interpessoal Relação interpessoal Na outra semana Já é um outro treinamento Que é Sobre lubrificantes Sobre classificação De lubrificantes O que que cada um O que que o lubrificante promove No motor Ou na caixa Ou na diferencial Do veículo Quão importante Olhar o nível Desse Óleo lubrificante Ou seja Trabalhar essa parte Mais técnica Então a gente está Permanentemente Fazendo esse treinamento Eu falo isso Porque eu passo isso Eu trabalho 28 anos Com caminhão Não comecei a dirigir Caminhão ontem É há um tempinho já E tem muito posto Que a gente passa aí Que o cara não joga Uma água no para-brisa Tem posto que o banheiro Você entra pra cagar Você sai cagado Lá de dentro E foi que É Não tem lugar que Você tem que pagar Ou você abastela Você não pode pegar água não Tem posto aí Não vou ficar citando o nome Porque eu acho isso Que é desnecessário Eu vim Até agora recente De Rio de Janeiro Lá do Três Rio Até aqui do Faizão E não achou um posto Pra trocar o óleo É Trocar o filtro E vim parando Porque Aquele tanque meu Ele foi Tinha amassado E ele foi Cerrado e consertado E entrou fagulha De alumínio Dentro do tanque E entupiu o filtro Eu vim de Três Rio Até no posto do Faizão Parando de posto em posto Não achou um posto Que tivesse alguém O caminhão lá Inclusive tem um bitrinhozão Lavando lá no fundo O bitrinhozão lá Engraxa Tudo aí E esse carisma do senhor Que eu senti que o senhor É de nós Mas é diferente Eu nasci os dentes Só que eu cheirava Era FNB Vamos subir ali? Vamos ali? Vamos Então eu senti Essa diferença Que você Quando você vê Um empresário Que é do ramo Que é Da raiz E aquele cara Que só quer negociar Ganhar Ganhar Não pensa no segundo Bonito aqui Tem o pessoal Filmando ali Aqui uma sombra Se quiser descansar Um pouco da viagem Estiver muito cansado Brinquedo Para as crianças Aqui Que bonito Olha a graminha Disse aqui Dá vontade Deitar aí No chão Fiz o Mojolinho Aqui Uma cascatinha Bacana Balanço Muito gostoso Aqui Essa casinha Uma réplica Olha só Pessoal por peixe aqui Tem uns peixinhos Que é um mineiro Com balde Muito bacana Fala da casinha Ali Essa casinha Eu vi essa casinha Um dia Andando pela zona rural De Três Marias Achei ela linda Tirei uma fotografia Falei Vou fazer a réplica Dessa casinha A frente dela A frente dela Bacana Fica muito legal A pessoa Chega ali Tira uma foto Como estivesse fazendo Como estivesse fazendo Muito bonito Aqui Os turistas Vêm aqui Gostam de tirar foto Eu falei Esse dia Eu falei Esse dia Pro Keller A gente conhece Um posto Quando Olha ali Isso Turismo Dá de ver É carpa Tilápia Tilápia Antes da de ver Antes da de ver Galera Igual Essa coisa aqui Tirou foto Tirou foto? Filma até? dentro da água ali, pra limpar a lente aqui agora. Eu tava falando pro Keller aquele dia que a gente fez o vídeo ali, que a gente conhece o posto quando a pessoa, que nem você falou, a parte humana pelo banheiro. Eu vi que o senhor investiu bem ali no banheiro ali. Vamos lá filmar lá, vamos lá ver o banheiro lá. Muito bacana ali galera. Vamos lá galera, vamos conhecer o restaurante aqui, na batalha aí galera, beleza? Como eu falei pra vocês aqui, tem uma lojinha de souvenir aqui ó, vários presentinhos. Já tá tarde né, o buffet já não é mais, já não tá mais bonitão né. Queria chegar na hora do almoço aí, mas já não tá mais tão bonitão. Mas tem aqui ó, maçã de salada, ovo cozido, eita, só ouro aí. Já tava bom se tiver chegado cedo né, agora são quase três horas da tarde, já não tem mais nada aqui. A pessoa já não importa. Mas dá pra vocês verem que é tudo bem nipim, olha o peixe que eu falei aí ó. Peixinho frito, e a polenta, mundioc, cambu, valinha capira, pimento e farinha temperada, um sobremesa, uma churrasqueira aqui ó. Mãozinho, tudo bom. Aqui tem as maleditas que faz mal, esse veneno aí. Aqui essa é a reserva do mar doce que eu falei pra vocês aí. Já tá tarde pessoal, já praticamente terminou fechando o almoço aí né. Fechou o almoço, tem uma alacate já. Tudo muito limpinho, tudo muito organizado. Aí não passa fome se parar aqui né, qualquer horário né. Ó, faz um arroz com uma carne aí pra mim, alguma coisa. Pronto. É só ouro. Os preços são bem acessíveis que eu já estive vendo aí. Tem aquela diferença que a gente falou que o caminhoneiro tem um preço diferenciado. com estufa de salgado, bacana aí né. Tem a lojinha de souvenir lá ó. Eu quero mostrar o banheiro, aquele dia não deu de ver, você viu que travou né. Vê se não tem ninguém lá, pede pra uma mulher lá. Aqui é um aniversário? Está no doido, aniversário, filho do meu. Aqui ó. Você não paga por isso não viu. Tudo moderno, tudo arrumadinho, limpo, espelho. Isso aqui você pode parar o carro, caminhão, vim ali. Usar o banheiro. Ninguém vai te... Porque quando você morre aí você vai pensar, é vai ver o preço. Normalmente falam isso né. Vai ver o preço. Tem até manguete pra lavar o boga ali ó. Tudo novo, bateria de primeira. Porcelanato no chão, cheiroso, limpinho. Esse aqui é o masculino. Tem funcionário 24 horas por conta dos banheiros. Só pra cuidar do banheiro. Só do banheiro. E aqui tem o banheiro família. Tem uma mulher que vem com esse. Com a criança aí ó. Esse é muito top. Olha só. Tem até um banquinho aqui, pra dar uma máscara, mamadeira. O banheiro. Lavar. Detergente. Aquele dia travou o vídeo aqui. Agora vocês vão ver. Tem uns brinquedinhos aqui ó. Pra interatividade. Espelho. Ó pra vocês verem. Aqui tem um vasinho bem pequenininho, que é pra criança. Que o grande também, que a vez da mãe quer fazer junto com a criança. Tem os dois vasos, da criancinha e da mãe. Uma banheirinha pra dar um banho na criança. Aqui ó. Um coxinho pra fazer uma troca de fralda. Álcool em gel. Aqui tem o chuveirinho também aquecido pra dar banho na criança. Aqui temático a porta. Aqui também temático a porta com os peixinhos. Cheiro muito bom. Muito limpinho. Tudo muito organizado. Isso aqui tá disponível pra qualquer pessoa que passar aqui, não tá? Qualquer pessoa. Aí ó. Pra vocês verem. Aquilo que eu falei. Você conhece o lugar pelo banheiro. E aí o restaurante aqui. Tem umas cachaça aqui também ó. Tá aí primo, como é que tá? Isso aqui eu comecei pelo dia aí, não foi? Você também vendeu uma coxinha de noite né? Olha. 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 Essa aqui é bonita cara. Garrafa ó. Chique mineiro. Tem uns copinhos personalizados. Isso aqui é boa hein. Olha aí ó. Essa reserva especial aqui do Poço Mar Doce. Aqui entra uma garrafa com garrafa e tudo. Isso aqui não tem corante não viu. Isso aqui é assim mesmo. Não é corante caramelo lá. Envelhecida. Basta de brinquedo hein. Tem mais aqui. Mais as cachaça aqui ó. Isso aqui que eu queria mostrar. Isso aqui gente. Pra quem não conhece ó. Isso aqui é aquele capim dourado. São joias é bijuterias feita com capim dourado. Isso aqui é capim viu. Não é arame. Ele tem um invólucro ali feito de uma espécie de um araminho. Um filetinho. Mas ele chama-se capim dourado. Isso aqui é alguém que traz aí. Distribui nos Poços. Pra vender. E aqui também não seria diferente. Tem umas carrancas. Aqui tem uns porto tempero. Bastante coisa legal aqui ó. Aqui os vidros com formato cristal. Alô meninada. Umas moças bonitas ali também. Tudo casada. Eu tô lá no Tinder viu. Qualquer coisa. Olha aqui ó. Os anelzinhos aí ó. Fica pendurado. Quem conhece sabe do que eu tô falando. As facas do Rambo. Bacana. Cadê o senhor Vicente? Foi lá pra fora? Foi lá pra fora? Legal aí. Eu tenho wi-fi. Com licença. A vista bonita aqui ó. O papo tá lá aqui. Onde é que tá então Vicente? Vamos dar um finalizado aqui com ele? Vamos achar ele aqui e bora. Faz o março que sai com ele aí pra fora aí. Eu tava aqui. Foi lá pra dentro. Deixa eu mostrar lá pra frente ó. Um corredor bonito aqui né. Tudo feito em madeira. Maciça. Aqui tem. Lá fora. Lá embaixo tem também umas estátuas. Dois sereias. Também tem conexão de ônibus. Aqui pra vocês verem ó. O hotel. Piscina. Isso aqui é aonde? Esse negócio aqui. Esse é o hotel fazenda aqui. Tem atrás do posto. Atrás do posto? É. Atrás do posto tem o hotel fazenda. Tem esse chalézinho ali. Tem esse chalézinho. Olha só que bacana cara. Uma hora nós vamos lá filmar lá. Tem piscina e tudo. Tem um hotel também na beira do Rio. Que é o grande lago. Também faz parte do grupo. Faz parte. Olha só cara. Olha aí ó. Se tiver cansadão pode parar aqui e ficar. Só ouro. Olha que bonito peixe de madeira ó. Quintadão. Vamos ver se eu usar. Tá lá ó Seu Vicente vem pra cá. Vamos finalizar aqui com nós aqui. Bacana hein. Dá trabalho cuidar disso aqui. Parabéns Seu Vicente. A estrutura digna aí pra todo mundo. Eu fiquei tem um hotel fazenda ali atrás. Vamos a próxima vez não vamos filmar lá atrás aí. Uma pessoa muito simpática. Uma pessoa muito simpática. Gostei e dá pra ver que o senhor trabalha. Faz com o coração mesmo as coisas. Tem que ser. Galeria. BR 040. 3 Marias. Dois quilômetros aqui do Poço Polícia Rodoviária. Quem vem do Rio para Brasília. Quem vem de Brasília para. Para o Rio. Ou para outro destino. Passou 3 Marias na subida ali. Pode parar aqui que a parada é garantida aí. Beleza? Obrigado pelas informações. Eu me agradeço. Um abração. Valeu galera. Sejam bem vindos. Um abraço a todos. As empresas que querem cadraçar aí o caminhão aí no Poço aí é. Pois aí tá aí disponível. É disponível aí pra tudo. Tem o Arla. Tem comum. Engraxa lava. Pode fazer o cartãozinho benefício aí. E tem essa visão bonita aí. Essa recepção aí desse. Senhor Mário Grosso aí filho de caminhoneiro aí. Isso aí. Um abraço galera. Um abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.